Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui. Eu não entendi direito, né, a não ser por motivos comerciais, porque filmes que começam com o imperativo Não Faça Alguma Coisa, Don't, não sei das quantas, são tradição no cinema desde os anos 60, mas eu não entendi por que o imperativo nesse filme Don't Move, que entrou no catálogo da Netflix no finalzinho de outubro de 2024, né, Não Se Mova foi traduzido ao pé da letra em português. O imperativo você usa quando está dando uma ordem, né, a pessoa pode se mover, então você fala Não Se Mova. Nesse caso, não, a personagem não consegue se mover, ela está drogada, então seria Can't Move, né, mas isso não ficaria um título bacana. E uma curiosidade, duas curiosidades, esse filme foi produzido, um dos produtores executivos é o Sam Raimi, lá da Morte do Demônio, não é direção dele, é produção, e o filme foi gravado na Bulgária, aquelas florestas lindas, que é a coisa que eu mais gostei do filme, foram as florestas e tal. Fica mais barato você transportar uma equipe lá pro leste europeu, pras Balcãs, do que filmar lá no norte da Califórnia, tá? Só que antes de falar desse filme, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante mesmo. Então começa com uma mulher que está prestes a pular de um penhasco. Depois a gente vai aprender, na verdade, a única informação que a gente vai ter daquela personagem é nesse comecinho de filme, né? As personagens são bem rasas, vamos dizer assim. Ela quer perder o filho lá, e aí um cara acaba meio que convencendo-a a não fazer isso, tá? Só que esse cara, na verdade, é um serial killer, ele quer guardar ela pra ele, pra ele se divertir com ela. E aí então ele, a droga, ele comenta assim pra ela, depois que ele pega tudo, te dei, te injetei uma substância aí, que daqui a 20 minutos, ele explica certinho, seu corpo vai fazer isso, 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 até que em 20 minutos ficaria paralisada. A ideia do filme, né, o subtexto daria, assim, é o controle sobre o corpo, né? O medo que a gente tem de perder o controle sobre o corpo, e também aí, no caso, ela não quer se... ela deixou de se matar, mas não é só porque ela, que tinha aquela ideação suicida no começo, que ela ia deixar ele matá-la, né? Se ela fosse escolher morrer, ela teria que fazer essa ação. É claro que isso já me contou o final do filme, não só por eu ter pego o subtexto, mas por eu ter uma vasta experiência em termos de assistir filme, de suspense e de horror, porque eu tenho 57 anos, né? E é um filme que não é, assim, indie, eu já sabia onde ia ir. Isso me tirou bastante da tensão do filme, tá? Bom, aí então, essa moça consegue fugir um pouquinho dele durante um período lá que você vai ter essa tensão, tudo. E aí, quando ela não consegue mais fugir, aí vai, assim, outras personagens vão entrando. É assim, gente, eu acho que pra... Um filme de 90 minutos foi até demais pra essa premissa. É assim, ah, e a premissa é maravilhosa, o conceito é bacana, de novo eu vou voltar no negócio da minha idade. Esse negócio de conceito maravilhoso e bacana já não funciona tanto mais comigo, porque um filme é a colocar em prática esse conceito, né? Ok, esse roteiro, ele se colocou numa camisa de força e, na sua maior parte, ele consegue entregar um produto mais ou menos criativo, né? Quando aparecem outras personagens, a atriz, com o que ela tem pra fazer, o movimento nos olhos, não sei o quê, ela consegue, só que tem uma hora que o negócio não flui, né? Justamente porque o roteiro tá em camisa de força. Mas, assim, eu gostei que as personagens coadjuvantes, as que aparecem pra tentar ajudar a moça, não tomam decisões tão estúpidas o tempo todo, até porque o nosso assassino serial, ele é bem incompetentezinho, né? Ele comete uns furos de contar história mal feita e tal, o que não achei defeito, não, porque geralmente filme coloca serial killer como se tivesse, assim, né, vários degraus acima da gente em termos de esperteza. Esse aí não, ele é um cara, entre aspas, comum, tem até uma revelação lá dele no meio, e ele comete erros como todo mundo. Então, assim, o filme tem alguns acertos e tem alguns erros. Ele é, assim, um thriller, um suspense que não passou de mediano pra mim, né? Porque eu já sabia direitinho onde o filme ia, como ele é um filme comercial, a moça não quis se matar. Eu falei, tá bom, que a narrativa vai fazer x, y, z com essa moça, sendo que salvou-a de um suicídio, blá, 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 blá. Então, tudo bem, mas tudo bem, um monte de filmes eu assisto já sabendo ou prevendo o final e fico assim, né, uau, que será que criativo isso, ou fico nervoso. Nesse filme, não muito, né, porque as personagens não eram aprofundadas, porque eu achei que repetiu um pouco, porque eu achei que daria, no final das contas, um bom episódio de alguma série antológica, ou um filme de média-metragem, ou um filme de 80 minutos, se não de 90. Enfim, não me irritou, mas eu olhei para o celular mais de uma vez, né, e eu nunca mais vou ver Don't Move, mas dá pra ver, blá, passando roupa, né, acho que dá pra ver sim. Tchau.